Você que quer aprender um pouco mais sobre a PA, entender um pouco sobre posicionamento, movimentação pelo mapa, amplificação de farm e uso das skills, esse vídeo é pra você, beleza? Então confia em mim e venha comigo! Bom, galera, zanas na área, tá? Hoje nós veremos um videozinho, um replayzinho de PA, a Phantom Assassin. Esse vídeo serve tanto pras pessoas que jogam com ela, como a HC, tanto pras pessoas que jogam contra ela ou tem ela como aliada, pessoal. Não pensem que esse vídeo é só pra quem joga de HC, porque eu vou explicar muita coisa de como funciona o herói, tá? E você vai aprender a counterar também ela, tá? Jogar contra ela, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Como eu sempre digo, respeitando o máximo o seu tempo, tá? Vou tentar fazer um videozinho sempre bem objetivo, sempre curto, com as informações, bem colocadas aí pra você, beleza? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, tá? E não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês gostariam de ver aqui ou o que vocês acharam do vídeo, tá? Pra gente estar sempre melhorando o nosso canal. Vocês são extremamente importantes para mim, beleza? Vamos lá! Galera, nesse jogo eu estava de Phantom Assassin, como eu falei, e a gente passou por várias dificuldades durante a partida, né? Com relação a itens, meu time perdeu muito espaço no mapa e eu vou mostrar pra vocês o que uma PA, o que uma Phantom Assassin busca fazer nesse estilo de jogo, esses jogos mais complicados, sem muito espaço, com pouco farm, meu time dividindo, até o fator psicológico, né? Já afetando ali. Então, vamos ver essa partida, né? Adiantar aqui a lane phase. Aqui, vocês podem ver que a gente vai jogar numa lane que não é tão simples também, né, pra PA, não é tão fácil. Apesar de ter uma CM, que não é um suporte tão ruim de lane, né? A gente pega uma... a gente vai pegar aqui, ó, vocês podem ver o Eevee e o Tex, então vai deixar um pouquinho complicado pra gente. Então, vamos lá! A ideia aqui, galera, basicamente, na PA, é você acertar o máximo de last hit mesmo, se esforçar pra pegar todos, tá? Porque esse herói, naturalmente, ele vai voltar pra partida. É um herói que tem uma... uma continuação de game, né? Ele tem uma progressão muito boa. Então, pode ficar tranquilo que a PA sempre ela vai voltar, tá? Tem alguns times que eu vou falar com vocês também, que vão ser muito importantes, vocês vão estar percebendo aí. Então, como eu falei, ó, muito foco com relação aos last hits, tentar evitar os erros, né, e ir produzindo ao máximo, ó. Esse item, galera, é o primeiro time que eu quero falar com vocês. Eu vejo vários jogadores profissionais e até alguns jogadores de nível armador que acabam pulando a pedra enferrujada. Eu acho esse item extremamente importante nesse herói. Por quê? É um herói que reduz... é um item que reduz armor, reduz a defesa. E o dano da Fento Assassin é inteiramente físico. Então, não vejo por que não comprar um item de 300 de gold, tá? Que você vai conseguir ter uma melhor... um melhor domínio de lane. E também vai melhorar a sua amplificação na jungle, pessoal. Esse item é muito bom. Não é ruim, não. Tá? Tem jogos que a gente acaba escapando, né, a gente acaba pulando ele, mas no geral pode fazer sim, que é um item muito bom. Um item baratinho. Ó, como eu falei, lane phase focada em finalizações. Mesmo numa lane um pouquinho difícil, ó, vocês podem ver que a gente toma bastante pressão. Vocês percebem que eu tô com bastante last hit, né, bastante finalização. Eu tô no topo aqui, peguei ali uma killzinha em cima do tex, melhor ainda. E aí, galera, eu quero entrar com vocês nessa outra parte. Eu acho que a PA, pra ela ter o máximo potencial dela de farm, de produção, etc., ela precisa da fúria de batalha, ela precisa da BF. Caso no seu time tenha uma posição 1, ok, você pode pular esse item. Mas se não tiver, sempre faça a BF, a menos que tenha o Magnus e você ache que não precisa. Sempre faça, porque esse item te deixa ter a progressão melhor desse herói. Você atinge o máximo potencial dela. Sem a BF, isso é muito difícil com esse herói, pessoal. Então, ó, a gente pega ali mais um abatezinho. Eu vou começar com o Anel de Vida, por conta, né, do início do jogo que a gente teve. Então, eu vou me curar um pouquinho mais, tá? Por isso que eu comecei com o Anel de Vida. É um item excelente também pra Lane Phase. Ó, como vocês podem ver. Bastante last hit, né? E aí, eu vou adiantar aqui, pessoal, essa fase aqui, respeitando o seu tempo. Por isso, eu vou dar esse adianto aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que acontece com a partida. Vocês podem ver que tá 6x2. Eu tenho 2 kills, mas, por outro lado, ó, meu invoque tá 0x2 no mid, meu off também não tá bem, tá 0x3. Então, como eu falei, é um jogo que, se você for ver aqui, ó, 38x32, você olha os frags e tal, você fala, olha, esse jogo aqui foi fácil. 45 minutos de partida, ele terminou 20x3, é fácil, tá? Só tá esquecendo que tem todo o início de jogo e todo o mid-game também envolvido pra chegar ao final. Não é bem dessa forma, não. E aí, chegamos, pessoal, ao outro momento que eu queria falar com vocês de produção da PA, que é o nível 6, que é onde ela consegue amplificar de forma realmente muito produtiva o farm, e que ela domina a lane e aí volta a importância dessa pedra enferrujada aqui pra esse domínio de lane, ó. Então, como vocês podem ver, a UIV tem pouca finalização, eu dei bastante deny, nuquei bastante e já começa a amplificação. Vocês podem ver que é nesse momento que eu já começo a ir pra floresta, né, pra jungle e amplificar o meu farm. Isso, velho, com 80 critiques, vida boa, né, tá ganhando o jogo, teve uma lane tranquila, tá nível 9 enquanto eu tô 6. Aqui é outra vida, né? Lá, sim, tivemos um jogo fácil. No meu caso, foi um jogo bem complicado, 8x3 já, né? E aí, pessoal, vocês podem ver que eu não fiz em nenhum momento aqui, tá, a bota, tá? Porque ia demorar muito a fúria de batalha e não teria como voltar no jogo, ia acabar o espaço, ia acabar enruxando. Então, olha essa execução, ó. Delei no top pro Sven, avisei o meu time e olha o mole que eles vão dando, ó. Vamos pegar aqui uma killzinha, que a gente tava em muitos heróis, ó. E aí, eu consegui defender a torre do top, pegar essa parte de farm aqui mais pra mim, já, né? E conseguimos fazer o melhor aqui, que é o domínio de mapa, né? A gente não perdeu o domínio. Perdão, pessoal, tô um pouquinho resfriado. Ó, então eles vêm novamente, eu blinco ali pra fora. A gente acerta uma flecha muito boa no Sven, né? Tem uma chance de matar ele. E olha o mole que ele vai dar, ó. Ele ficou na lei de sabendo que tava todo mundo ali, galera. Pronto. Então, o herói mais forte do jogo, 3 barra 0, acaba morrendo ali pra gente. Mesmo que a gente pagou com 3 heróis, ele não deveria ter morrido ali, né? Vou dando um vacilo. Vou adiantar aqui. E aí, como eu falei, ó. Tela no bot. Vou fechar agora a fúria de batalha, que é o item que vai me permitir amplificar bastante o meu farm, ó. Fechei aqui. E aí vocês vão ver, aqui sim, pessoal. Quero que vocês entendam com relação à rota de farm, tá? Movimentação pelo mapa, beleza? E timing, tá? Timing é uma coisa extremamente importante no Dota. Você ter o tempo correto das coisas. Tá? Então, ó. As rotas, pessoal. Vou até fazer um breve resumo. Eu já fiz algo nesse sentido, mas, ó. Rota de farm, tá? No iluminados, é sempre triângulo, ó. Esses três pontinhos aqui formam um triângulo. E aí, você desce pra esse arco aqui. Então, é triângulo, essa rota aqui inteira e esse arco. Então, como vocês podem ver, ó. Farmei o triângulo inteiro e eu vou pra esse arco aqui. Lembrando que o que diferencia, eu já falei isso algumas vezes também. Um HC bom de um HC ruim. Vocês percebem, ó. Eu fiz o stack, eu olho o tempo de jogo, eu olho as duas lanes próximas a mim, que no caso é o mid, tá? E o top. E eu farmo nessas rotas. Então, o arco, aquele arquinho e também o triângulo. Então, farmei o arco, vou pro triângulo, olho as rotas e olho o tempo de jogo. E aí, vocês vão ver, a partir do patrimônio aqui, como que a gente vai voltando ao jogo, né? Ó, quatro caras de vantagem. Eu já tenho a minha trides, tá? Posso pensar no meu próximo item já. Mesmo assim, ó, meu invoca tendo bastante dificuldade. O jogo tava bem complicado com relação ao domínio, né? De mapa. Então, ó. Utilizo a terceira skill e aqui começa um dos pontos que eu falei com vocês. Pessoal, usem, pelo amor de Deus, a terceira skill da PA, tá? Eu vejo vários jogadores que não utilizam. A skill é excelente pra movimentação no mapa, pra driblar algumas skills. Nunca esqueça que existe a possibilidade de usar a terceira skill. Todo jogador bom de TA tem que dominar isso daí. Então, como eu falei, ó. Nesse caso, como a gente tava sem mapa, eu acho que a zona mais segura pra farmar era a própria área deles. Se você for ver aqui, ó, no câmera livre, eles vão ter, ó, domínio aqui com vários heróis. Eles podem colocar o Ard aqui, onde a gente tava defendendo, mas eles não vão ter aqui em cima, certo? Então, como eu falei, ó. Farmei, vi o TP da Windy, suspeitei de uma jogada, tô na terceira skill e volto aqui pras minhas rotas bonitinhas. Triângulo e aquele arco lá fora, a lane, etc, né? Então, ó. Farmei. E aí, como vocês podem ver, ó. Eu já tô 1k só atrás de Sven. Já tô encostando, tá? Já tô chegando. Me aguarda que eu tô chegando, Sven. E aí eu quero ver, eu com o item, você com o item, quem é que vai bater em quem, né? Quem vai bulinar quem. Então, ó. Farmou. Olha agora o seu arco lá. Tá bem perigoso, tá? Então, vocês podem ver que eu telei no bot. Solicito ali um TP pra poder defender a torre mesmo. Pra poder evitar perder esse controle de mapa, né? Que a gente sempre busca. Então, ó. Invoca e cancelou ali. Eu dou uma recuada. A gente novamente faz a jogada. E olha só, como foi a minha execução nessa fight, né, pessoal? Como foi interessante. Vou voltar pra vocês que essa fight foi interessantíssima. Eu tele, solicito o TP da CM. Mostro que eu tô ali, mas eles não tão vendo o invoker descendo. Ainda continua escondido, ó. Faz o momento que o invoker chegou, aí eu posso aparecer porque eu sei que ele cancela os outros heróis, ó. Sempre afastado. Eu vejo o posicionamento, ó. Pulei. Vou matar ali o Sven. Mirana quase pega o Bane. Então, basicamente, a gente conseguiu fazer a jogada devido ao posicionamento, à execução disso, ó. Escondi ali na árvore e pulei na hora certinha. Olha que interessante, ó. Ela tava com a terceira skill. Eu não fui. Congelou. E aí eu peguei a kill. Show de bola, pessoal. Show de bola a execução. Já vou agora passar o Sven porque ele tá morto, né? Então ele não vai produzir o Gold. E eu já vou amplificando bastante meu farm nesse momento, ó. Usou a terceira skill. Fecheia desoleito, tá? Nos talentos, pessoal. Pra quem pergunta, esse talento do 15 na esquerda, ele tem uma forma diferente de jogado normal, tá? Você pega o range, você abre várias possibilidades de posicionamento, execução, entradas, mas você acaba tendo o impacto no life steal, que você acaba sentindo um pouquinho de falta, tá? Mas é uma play interessante, tá? Eu indico esse talento. É um talento muito bom. Ó. Como eu falei, já encostando aqui no farm, tirando os meus itens. E olha como eu vou farmando sempre nas zonas mais seguras, né? Eu venho pro arco aqui, só quando tá um pouquinho mais seguro. Mudo a atridis pra força quando eu tomo o stun do Tex, né? Olha só. E volto pro farm. Sempre focado nisso aqui, ó. Ó. Bem escondido, a gente sabe que o Ben está ali. Olha só que interessante. Não apareço. Por quê? A gente imagina que eles estão ali, né? No nosso triângulo. Eu uso a terceira skill e vou novamente, ó. Pro jungle deles. Acabei pegando um galo ali numa passagem, né? Então, como eu sei que eles não estariam aqui nesse momento, tô fazendo aqui uma Sanjani Asha. Tá? Um item que também sai bastante do padrão. Aqui, eu fui punido por conta das bombas do Tex, tá, pessoal? Acabei vacilando. Realmente foi um erro bem grave esse que eu cometi, tá? Eu sabia que eles iriam atrás de mim. Acabei tomando a jogada. Fui bem punido, né? E aí, ó, novamente. Liga a terceira skill, dá aquela farmada boa, usa o blink pra poder se movimentar e volta pro triângulo e volta pra zona de farro. Acabei fazendo Sanjani Asha nesse jogo, pessoal, porque tinha muita skill, né? Então, eu acho que a BKB não me ajudaria contra o Indy, não me ajudaria também contra o Sven, e não me ajudaria contra o Bane. Então, eu acabei pulando ali a BKB, não fiz, não. Prefiri fazer uma resistência estática, um pouquinho de vida, pra ver se durava um pouquinho mais na fight, né? Ao invés de desviar das skills. Então, basicamente, farmando, como eu falei com vocês, o tempo inteiro, ó. Já tenho quase a mesma quantidade de creeps. Olha essa execução, como ela é bonita, ó. A gente pega ali a Weaver muito rápida, ó, na nossa Sentra, ó. Ela é explodida bem rápido, não deu nem tempo de desviar, porque ela tomou o crítico. Pego mais uma kill ali, ótimo, show de bola. Já vou encostando e vou farmando. Ó. O tempo inteiro farmando, buscando produzir só quando é possível. 3k de vantagem, não é tanta. E aí, olha os timings, ó. Sven tá acabando o ult, a gente sabe dessa informação, ó. Ó. Acabou o ult. Olha essa execução, como ela é bonita, pessoal, ó. A minha terceira skill, ela tá ligada aqui. Então, eu não tô aparecendo pra eles. O nosso foco, a gente sabe muito bem quem é, ó. Apareceu, eu quis estourar o Bane o mais rápido possível antes do ult dele, ó. Ele até tentou dar o Nightmare, né, mas ele não conseguiu, não deu tempo, ó. Morreu. E aí, eu acabo pegando esses 3 abates e a gente volta totalmente pra partida, pessoal. Totalmente pra partida. Ó, já assumo ali o patrimônio líquido. Vou pegar o level, né, já peguei o level que é importantíssimo pra PA, que é o level 20. Esse level, pessoal, gravem bem. Tem um timing importantíssimo no minuto 20, beleza? Importantíssimo. Esse armor a menos faz uma diferença muito grande porque seu herói já tá bem forte, né, de dano físico e você acaba sendo, você tendo muito mais dano, né? Você tem um DPS, né, o dano por segundo é muito maior. Aqui, a gente já mata o Svein, mata o Tekks. Eu vou fechar a Ganin, tá? Como eu falei, é uma build um pouquinho diferente, tá? Eu sempre falo a questão das builds, né? Então, nesse jogo, eu fiz a BF, que nem sempre a gente faz. Preferi fazer a Sanjini Asha pra ter uma resistência um pouquinho maior e uma vida um pouquinho maior e fiz a Ganin por conta do que eu falei da importância da terceira skill nessa partida e porque é um item muito bom pra PA que eu vejo que o pessoal até faz pouco. o Lama aqui matamos. Então, nesse momento, pessoal, eu tô muito forte. Eu matei o herói que eu precisava matar, que é o único herói que lida comigo, que é a Wind. O resto não consegue trocar e aí a gente entende. Opa, matou a Wind, acabou. Eles não conseguem brigar com a gente. Então, ó, eu vou ter lá no bot. A gente optou por não forçar ali. Então, olha que interessante como a gente consegue movimentar pelo mapa com a Ganin, né? Você fica imperceptível a maior parte do tempo. Ó, matei aqui a Weaver. E você fica o tempo inteiro utilizando essa skill. Já fechei aqui a Besha. Ó, mais uma bate. Mais outra bate. Então, você consegue, pessoal, vou até voltar pra vocês aqui. Você consegue, é... Olha só, movimentar muito bem com esse talento, ó. Porque o que a Ganin faz? Além da redução da terceira skill. Matou, pessoal, ó. Você ganha esse skill de volta. Então, eu venho aqui. Você vê, ó. E vou matar o Tex. Gastei as duas skills, ó. Mudou a skill? Eu já posso usar o Blink lá pra trás. Eu posso ligar a terceira. Então, ó. Esperei a skill. Matou de novo. Eu ganho as skills de novo. Então, a Ganin foi muito importante pra essa partida, pessoal. Não menosprezem, tá? Aqui a gente vai pro nosso Roshan. E aqui, basicamente, encerramos a partida, né? Fez o Roshan. Já peguei o meu timing ótimo, né? Vou fechar outro item que vai ser interessantíssimo, que é a Absalve. Tô de DD aqui também, ó. Terceira skill ligada. Amplifico bastante. Eu tenho a terceira. Então, ó. Como é que vai ser essa execução novamente? Ó. Meu time começou errado a fight. Eu vou direto no Bane. Depois mudo pro Svan. Então, eu vou matando todo mundo. Vou... Minhas skills vão tendo Refresh, né? Eu posso utilizar novamente. E aí, dominamos a partida, né? Aqui a gente acabou dando mole nessa bomba do Tex. Foi bem juvenil, bem moleque, bem criança, tudo aí. Era insuportável o Tex, né? Ó. Farmamos, ok. Já fechei a minha abyssal. Posso utilizar a terceira skill pra poder movimentar pelo mapa sem ser percebido, sem ser notado. E basicamente, a gente tem que entender a questão de timing e de foco de entrada na fight. Basicamente, tem um herói lá que ele seria bom contra o meu, que é a Wind. E só. Porque a Wind, ela faz MKB e ela faz a Ganin. Então, eu preciso de MKB ou de Vine pra poder acertar ela e eu não consigo acertar golpes físicos nela, né? Então, a presença da Wind é uma coisa ruim, bem ruim pra mim. Basicamente, limpou a Wind, acabou. Eu fico totalmente à vontade na partida porque não tem nenhum herói que vai lidar contra o meu. Então, ó. Terceira skill utilizada pra não ser visto. Já pulo aqui na Weaver. A abyssal tá morta sem buyback. Porque ela tinha dado buyback, né? Então, a gente só voltou ao invés de puxar por conta do buyback da Weaver. adiantamos aqui eu vou na terceira skill. Achei ali o Sven. Ele tava de Silverhead, né? Faltou um pouquinho de proximidade dos meus aliados. A abyssal tava no cooldown. Ó, farmam bastante utilizando a terceira skill. Pego ali a niveladora, né? A leveler. E olha só que interessante, né? Liga a terceira skill. Limpa tudo. Vou fechar a... um item importantíssimo agora. Ó. Kill na Weaver sem a ajuda de ninguém. Muito simples com abyssal. Fica bem fácil. Sem entrar qualquer bash você mata. e o 25 eu tava com o talento do crítico, né? Então, eu dou bastante dano sem entrar qualquer crítico, pessoal. Vai matar. Não tem como. Terceira skill novamente ajudando, né? A poder movimentar pelo mapa. Saindo das bombas. E olha só que interessante. Nesse momento eu preferi fazer a satanic no lugar da divine. Por quê? Porque não tinha roxão. Não quis arriscar a partida. Então, se tivesse roxão eu consumia ganin ou até tirava a bota fazia divine, né? Pra poder acertar o índio e finalizar a partida. Mas, como não tinha eu preferi jogar um pouquinho mais safe e fiz mais um item de resistência como eu havia falado, né? Então, fechei a satanic e a sangeniagem. Beleza? E aqui, basicamente liquidamos a partida, né? Roxão na mão tornei um tempo extremamente forte do meu herói. A gente acabou beitando ali com a illusion. Ele destruiu algumas bombas. E aqui, ó. Pulo direto no Bane mato o Bane já dá o cooldown pra poder pular no Tex. Então, vou conseguir matar o Tex tranquilo também, ó. Só esperei um pouquinho por causa do stun. Então, aqui fechamos o jogo, ó. Tem um item de dar mais dano em torno, obviamente, né? A niveladora. E aí a gente encerra a partida. Beleza? bem tranquilinha. Ó. Muito crítica entrando aqui. Quando a PA pega leve, é linda, né, pessoal? Dá muito crítica, muito bom jogar com ela. Então, pessoal, basicamente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Mostrar que não é... você não deve desistir das partidas quando elas estão difíceis no início. Até o frag aqui você vai poder ver no final da partida, ó. 1 barra 6, meu suporte. 0 barra 7, meu off 6 barra 10. Precisa de estar todo mundo bem no jogo. Não desiste. Você está bem, você pode ganhar as partidas, pessoal. Não desistam, beleza? Toda partida tem como ganhar. Beleza? Então, galera, basicamente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. agradeço quem pôde me acompanhar até aqui. Quem chegou ao final desse vídeo, não se esqueçam, né, como sempre eu digo, de estar ativando o sininho, né, pra ver as notificações, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Eu vou te ajudar, pessoal, a evoluir, tá? Eu vou sempre estar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, respeitando o tempo de vocês e tentando otimizar no máximo as informações, pessoal. tá? Em troca, eu só peço a sua inscrição, tá? E a sua participação aqui no canal. Como vocês já sabem, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Zanas aqui, tá? E nós estamos aí até a próxima. Tamo junto. Valeu, pessoal! Tchau!